Crenzinho acabou de passar ali No meio das árvores não dá pra enxergar direito Vamos já Quinta-feira 17 de outubro Aquelas calas lá bem no distante Lá já é Guará Pra quem não sabe né Mas quem O Nituca é de paraquedas hoje no nosso canal Guará tem mais de 120 mil habitantes Vizinha parecida Depois é Putim Ali já é Putim Essas casas aí Parte superior do vídeo aí Cidade de Putim Aí pra cá já é parecida Prendeu o celular aqui no suporte Peraí Esse negócio é mais de 10 horas da manhã Aproveitar já manda aí o primeiro abraço para Artemio Martins Ele mora em Três Pontas, Minas Gerais Corta abraço pra ele aí Falou pra mim Não esquece meu abraço aí Um abraço pra você Artemio Um abraço para a Yara Marina Forta abraço pra ela e toda a família Um abraço para Henrique Monteiro Jacui, Minas Gerais Um abraço para a Lindaura Fernandes E para Ed Março Vou descer aqui Deixa eu prender o papel aqui Tô com o nome das pessoas que vou estar comentando Um papel voo aqui Um abraço para a Linda Um abraço para a Linda Um abraço para o Nilton Aparecido Califia Mora em Pietreira Anterior de São Paulo Um abraço para a Linda Um abraço para a Linda Um abraço para a Linda Um abraço para o Nilton Aparecido Califia 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 Show, galera Se inscreva aí pra nos ajudar, beleza? Eu tô pertinho aqui já Onde fica a feira Eu agradeço que cada um de vocês estão sempre curtindo Comentando, se inscrevendo Eu já mando um abraço e para o Aliás, para a Alexandra Costa Um abraço pra ela, toda a família E para o Rian Gerhen, de Juiz de Fora Fiz o vídeo, deixei o vídeo lá no canal Juninho Plus lá Até o tio dele, o Cabeça Branca, tá de capa lá Beleza? Se ele vier ou ir assistir esse vídeo Ele pode procurar esse vídeo lá Beleza? Vamos virar aqui Ano, os aqui é aqui Vamos virar aqui E aí 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 Só dar uma pausa que já volta Ah legal Tá bom que ele vinha aqui e ele foi que ele passa aqui ó Um dele é E aqui ó espingarda ó Carabinas setecentos e cinquenta essa aqui ó bonita em cabo de madeira vende muito aqui na parecida aqui é o nome aqui ó Reginaldo Rubner valor setecentos e cinquenta essa aqui com a luneta aqui ó que é o amigo seu que pediu aí é essa aí ó na casa ideal aqui ó peguei o cartãozinho aqui ó casa ideal caça e pesca arco e flecha arma de fogo e munições oitenta anos de tradição até o nome do zap para contato próximo à basílica velha aqui ó excelente produto é de qualidade aí vem na parecida aí setecentos e cinquenta e show legal essas coisas também aqui ó mil e quatrocentos mil e duzentos armas de pressão não são armas de fogo tem essa aqui de oitocentos aqui ó casa ideal top show aí pulando essa loja aqui tem a outra também aqui ó caça e pesca volta do lado e eu recomendo essa aqui ó pelo menos as vezes que eu fui ali para mim particularmente o atendimento foi melhor né aí fica aí ao critério de vocês aí vocês que sempre vem na parecida pede esse tipo aí de produto aí possa passar na loja dele ali e mencionar o nome do canal canal cia plus então pessoal esse aí esse vídeo por aqui se perguntou chegou até que curta comenta se inscreva e até o próximo vídeo acho mencionar que alguns nomes também peraí um abraço para libiana souza mora em são luís do maranhão regional do rubler né como falei com agora e um abraço para martim martins mora em três pontas minas gerais um abraço para a milsa eliana rodrigues e abraço para rian gerrhen juiz de fora josé caetano de guapiara são paulo e josé caetano do rio de janeiro um abraço para iara marina joão joão mora na cidade de vescelal bás paraná forte abraço para ele aí um abraço para rilson santos elisa silva elisa fernandes um abraço para jorge rodrigues bora em barbacena minas gerais o pessoal de minas está em peso aqui pelo que eu vejo no canal o pessoal de minas é o que mais comenta tá disparado e aí ó o dia como é que tá hoje bom então pessoal encerra esse vídeo por aqui se perguntou chegou até aqui curta comenta se inscreva e até o próximo vídeo tchau tchau